Olá, hoje é terça-feira, dia 27 de abril. O Hora da Boia começa agora! E o 1º de maio está chegando. Neste ano, no Dia Internacional dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, as centrais sindicais vão se reunir mais uma vez numa live, que será transmitida a partir das 14 horas, pela TVT e também nos canais das centrais sindicais no YouTube e nas redes sociais. Em destaque estarão pautas urgentes, como a defesa à vida, a democracia, ao auxílio emergencial de R$ 600 e ao emprego decente. Na região de Osasco, o movimento sindical também vai marcar data, mas com uma carreata, com concentração às 9 horas em frente ao SESC da Avenida Esporte Clube Corinthians, em Osasco. Você encontra a programação completa dos dois eventos no site do sindicato. O Senado deve instalar hoje a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, que vai investigar ações e omissões do governo Bolsonaro em relação à Covid-19. A CPI da Covid-19, como é chamada, também vai apurar repassos federais a estados e municípios. A comissão é formada por 11 senadores, a maioria de oposição ao governo. O relator e o presidente da CPI devem ser confirmados ainda nesta terça-feira. Hoje, os trabalhadores da Caixa Econômica Federal estão em paralisação. A abertura de capital da Caixa Seguridade, uma das operações mais rentáveis do banco, marcada para a próxima quinta-feira, dia 29, na Bolsa de Valores, é um dos principais motivos da paralisação de hoje. A categoria afirma que a medida significa o primeiro passo para a privatização do banco. Sorte na luta, companheiros! A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal decidiu ontem determinar ao governo federal a fixação do valor de um benefício de renda mínima para a população em situação de extrema pobreza. Com a decisão, o benefício deverá ser incluído no orçamento de 2022. Cabe recurso contra a decisão que ocorreu por votação virtual. E a gente finaliza o Hora da Boia de hoje reforçando o convite para você participar da live em memória das vítimas de acidentes e doenças do trabalho. É amanhã, a partir das 18h30, pelo Zoom, com transmissão ao vivo pelo Facebook do Sindicato. Participe! Fique bem e até mais!